Continuando com a nossa aula de português, nós falamos sobre os tipos de formação de palavra. Bem, nós temos as formações por derivação, composição, hibridismo e gírias. Bom, agora a gente vai falar sobre a derivação. Tem várias formas. A primeira é a sufixal, ou seja, ela bota um sufixo. Sufixo é um elemento que vem antes do radical, que ele se fixa antes do radical. Por exemplo, aqui em parecer, todas têm o pare como radical. Então, aqui eu vou botar um elemento antes do pare, com parecer. Ser, bater, a batido. Nesse caso também, aqui nós temos um, essa é chamada de... É uma... Também, isso daqui é chamada de parasintética. Ou seja, tem que ter um sufixo e um prefixo juntos. Mas antes eu vou explicar o que é o prefixo. Prefixo, pré, depois. Fixo é que foi fixado. Foi fixado depois. Prefixo é um... É um elemento que vem depois. Por exemplo, carro, carruagem. Cavaleiro, cavalo, cavaleiro. E aí o parasintético é quando tem que ter o sufixo e o prefixo, os dois juntos e não pode. Por exemplo, abatido. Se eu tirar o sufixo, vai ficar abate. E se eu tirar o... Se eu tirar o prefixo, o... Su... Prefixo, fica abatido. Bom, nesse caso não seria porque um parasintético não pode tirar nenhum dos dois. Senão vai ficar sem sentido. Por exemplo, Engrandecer. Aqui eu tenho o sufixo. Prefixo. E aqui eu tenho o radical. Se eu tirar isso daqui, vai ficar grandecer. Se eu tirar isso daqui, vai ficar engrande. Não dá certo, né? Também tem o formal, que é o quê? Você pega uma palavra que tá numa classe gramatical e passa pra outra classe gramatical. E é bem usado hoje em dia. Por exemplo, Eles estavam caçando um animal. Aí, tipo, a festa tava animal. Não é que a festa tava um bicho, tipo... Não. Isso quer dizer que a festa tava mó legal. E o animal ali tava como substantivo e depois ficou como adjetivo. E também, informal também, por exemplo, Automóvel se chama Auto. Talvez o seu avô ou seu tio diga, Ah, espera aí que eu vou lá pegar o Auto. Também, em vez de dizer Motocicleta, você diz Moto. E tem uma coisa engraçada. Pneumático? A abreviação é PNEU. Aí, imagina você lá. Oh, cara, o meu pneumático furou. Como assim? Pneu furou, né? E... Bem, foi isso. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. E aí, vamos lá.